Brasil Caminhoneiro Alô turma, muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva pra mais um Brasil Caminhoneiro. A revista eletrônica semanal que leva pra dentro da sua casa todos os assuntos que você quer ver sobre as estradas desse nosso Brasilzão. E claro, sempre agradecendo por demais pela sua companhia, por estarem sempre ligados aqui conosco e participarem em todas as nossas plataformas. É a turma mandando mensagem, áudio, fotos, vídeos, tô gostando de ver! E você já sabe como interagir com a gente, né? O quê? Ainda não? Ah, então vamos lá! Olha aqui ó, o jeito mais fácil é pelo WhatsApp do Brasil Caminhoneiro. O número é esse que tá pintando em 3, 2, 1, viu? DDD 11 São Paulo, 960825819. Vou repetir pra você, anota aí. DDD 11 São Paulo, 960825819. E se você pegar a câmera do seu celular e apontar pra esse QR Code aqui, ó, é o jeito mais fácil ainda, ó, melzinho na chupeta. É só você apontar que já vai aparecer o endereço na própria tela do celular, viu só? Daí é só clicar nele que o aplicativo do WhatsApp, ó, já abre direto. Daí, gente, é só salvar e pode começar a mandar mensagem pra gente, viu? Simples, fácil, prático e objetivo. E tá liberado pra você mandar suas fotos, mandar seus vídeos também, viu? Este é apenas um dos canais pra você falar com a gente. Mas se você quiser só assistir aos nossos conteúdos, fique ligado porque daqui a pouquinho a gente vai passar o nosso site pra você. Legal? E lá você vai encontrar mais um monte de coisas. Fique aí, fique aí, porque agora é a hora da gente mostrar tudo aquilo que a gente preparou no programa de hoje, só pra você. Extintores de incêndio. Com tantas mudanças de legislação, você sabe quais tipos de veículos ainda são obrigados a ter? Sabe qual tipo de extintor serve pra cada incêndio? E o mais importante, sabe como usar? Daqui a pouco, mostraremos tudo isso com detalhes pra você. Dia das Crianças. Vamos mostrar histórias de filhos de caminhoneiros e como a distância faz com que os encontros sejam sempre repletos de felicidade e emoção. Bom, já viu que o programa de hoje vem com toda a força, né? Então segura só um pouquinho, só um pouquinho, porque como você sabe, a nossa pausa é rapidinha. E na volta, a nossa carga é expressa e direta. Vamos até o final do programa, com a botina da direita colada no assoalho. Não temos mais nenhuma parada, hein? Daqui a pouco, tem mais Brasil Caminhoneiro inteirinho pra você. Voltamos já! Brasil Caminhoneiro Brasil Caminhoneiro Estamos de volta! E o assunto é quente! Vamos falar sobre extintores de incêndio. Um equipamento de segurança muito importante que pode salvar seu caminhão e, às vezes, até a sua e outras vidas. Como a legislação a esse respeito já mudou algumas vezes, muita gente ainda não sabe quais veículos ele é obrigatório. E mesmo quem sabe, às vezes não sabe qual é o tipo de extintor, já que existem classes diferentes de fogo e, para cada um, existe um equipamento diferente. E as dúvidas não ficam por aí, muita gente nunca parou para aprender como usar de forma correta, porque não adianta você pegar o extintor e sair jogando em cima do fogo. Existe uma técnica para que ele seja eficaz. E se o assunto é sério e importante para a sua segurança, é claro que vamos explicar tudo isso em detalhes para você. Presta atenção a essa matéria que o nosso repórter especial Francisco Garonci fez, porque ela pode salvar muitas vidas, viu? Bom dia, parceiro! Segurança é aqui! Bom dia, Reikete, audiência querida do Brasil Caminhoneiro! Você sabe se dentro do seu caminhão ou do seu carro tem um extintor de incêndio? E eu pergunto isso porque no passado já foi obrigatório para todo mundo, deixou de ser obrigatório, voltou a ser e hoje é apenas para algumas categorias de veículos. E é por isso que eu te pergunto, você sabe como é que está essa exigência hoje? O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou a Resolução 919 e ela traz de forma muito clara quais são os veículos que precisam ter o extintor a bordo e quais são os tipos e capacidades desses extintores. Os extintores são equipamento obrigatório para caminhões, ônibus, micro-ônibus e veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros. E eles devem ter carga de pó tipo ABC. Os extintores foram inventados há mais de 200 anos na Inglaterra e lá no passado colocavam dentro de um cilindro metálico, água, carbonato de potássio sob pressão. O tempo passou, a tecnologia evoluiu, os elementos extintores hoje são muito mais eficientes. Mas o princípio continua sendo o mesmo, que é usar um cilindro metálico, carregar o elemento extintor e deixar tudo isso sob pressão. Quando o caminhoneiro se vê diante do fogo e pega um extintor como esse daqui, ele precisa ter certeza que quando acionar o gatilho, ele vai funcionar. E para que esse extintor funcione, há um trabalho muito sério. É o que a gente vai ver aqui. Álvaro, qual que é a validade de um extintor desse? Doze meses é a validade média dele, durante toda a vida útil. Agora, o caminhoneiro precisa ter lá na boleia e ele tem que estar válido, né? Vale a pena ele mandar para a manutenção ou ele tem que comprar sempre um novo? Hoje com toda a certeza, né? O extintor hoje é manutenção, é recondicionado e fica em torno de 25% da aquisição do produto novo. Então, é um produto muito atrativo, que vai atender todas as exigências e qualidades com um preço em torno de 25% do custo real. Agora, isso daí tem número de vezes que pode fazer essa revisão de um ano? Como é que é? Ele tem alguma certificação, né? Tem algumas validades dele. Ele pode recondicionar até cinco vezes, num período máximo de cinco anos e depois tem que fazer a aquisição do produto novo. Agora, quando chega aqui, né? A gente vê que é uma indústria para fazer essa manutenção, para poder renovar essa validade. Qual que é o trabalho que é feito com o extintor que chega aqui vencido? Então, ele passa por um processo, um processo de triagem, um processo de identificação e em cima disso ele vai fazer todas as validações possíveis. Passando pela recarga, manutenção de válvulas, manutenção de todos os equipamentos conciliados dentro dele. E em cima disso vai passar por uma série de processos também de verificação, sistema de qualidade, até chegar de novo na base que seria o nosso cliente final. E em cima disso uma série de itens vão sendo selecionados. Como eu disse para vocês, manômetros, peças internas, certificação, enfim, uma série de itens que são selecionados para poder atender a necessidade e requalificar novamente o extintor para atendimento da base lá no final. O Pedro, ele é um especialista nessa área de extinção e muito acostumado com o mercado, né Pedro? Sem ter a obrigatoriedade para os carros de veículo. O pessoal ainda procura extintor para os carros? Procura muito, bastante mesmo. A gente tem uma vendagem hoje aqui de média de 3 mil unidades por mês. Qual que é o desses aqui, o que vai para o carro? O veicular é esse extintor de 1 kg. Na verdade ele é 900 gramas, com a capacidade extintora de 5 BC. E qual que é o que aqui é obrigatório para os caminhões maiores? Caminhões maiores de carga, não cargas perigosas, é este modelo extintor. É um extintor de 2 kg, com a capacidade extintora de 10 BC. E tem o extintor com capacidade para cargas perigosas, inflamáveis, enfim, com carga de capacidade de 20 BC. O que que significa na prática, para a gente que não é especialista da área, né? A diferença desse daqui para o outro, que parece muito parecida. Na realidade é o agente extintor. É o próprio pó químico mesmo. Aquele lá é um pó de 55% de pureza e esse é um pó de 90% de pureza. Quando o assunto é fogo, para cada situação existe uma atitude segura a ser tomada. E nesse assunto, nada melhor do que a gente conversar com os profissionais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, porque eles lidam com esse combate de incêndio todos os dias. E quem está aqui com a gente é o Sargento Aska, ele que tem mais de 10 anos nessa lida, né Aska? O caminhoneiro, a gente sabe que ele precisa ter um extintor dentro do caminhão. Agora ele percebeu ali que está pegando fogo em alguma parte. Qual que é a primeira atitude? Então, é interessante ele procurar parar o veículo o mais rápido possível, né? E se tiver tempo suficiente, um local seguro. E com relação à utilização dos aparelhos extintores. Hoje, como os aparelhos que tem nos veículos são do tipo ABC, ou seja, recomendado para a classe de sólidos comuns, líquidos, gases, graxas inflamáveis e elétrico energizado, então ele não vai se preocupar tanto com relação ao tipo de material que ele vai estar combatendo. Então ele vai procurar pegar o mais rápido possível o aparelho extintor, né? Que provavelmente vai estar localizado em um local que ele já conheça ali. É, romper o lacre, tirar o pino e direcionar para a base do fogo. Uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia aí, na beira da estrada, os estradeiros estão vivendo com essa realidade, é o fogo que se aproxima do asfalto, é muita fumaça. Nós até já falamos isso aqui no Brasil Caminhoneiro. Demos as dicas de como agir com segurança. Agora, o caminhoneiro viu fogo na beira da estrada. Com o extintor que ele tem, tem alguma coisa que ele deva fazer? Então, o aparelho extintor, ele não é recomendado para combate em incêndios florestais. Não é recomendado. O caminhoneiro, ele pode, depois de passar por esse incêndio, em um local seguro, estacionar o veículo, ligar para o bombeiro, acionar os órgãos competentes para que eles façam o combate. Então, é isso aí, turma. Nada de querer dar uma de herói e parar o caminhão com o seu extintor querer apagar incêndios na beira da estrada. Até porque isso é função para esses profissionais que são formados e preparados para isso. Tão importante quanto saber usar o extintor é ter a certeza de que ele vai funcionar. E aí é a hora de quem está em casa aproveitar e dar uma olhada no extintor que está lá dentro do veículo para saber se ele cumpre com todas as exigências do CONTRAN. Porque além de ter certeza que ele vai funcionar, também te evita levar uma multa. O Asker, quais são esses itens que o caminhoneiro tem que verificar no extintor que está lá na bolé dele? É importante ele verificar se o ponteiro não está na faixa vermelha. É um indicativo de que pode ser que ele não esteja em condições de uso. Também é importante verificar o lacre de inviolabilidade, o pino de segurança do aparelho extintor, o selo de conformidade do Inmetro, inclusive nesse selo de conformidade do Inmetro vem especificado e detalhado aqui o mês e o ano que esse aparelho extintor vai vencer e tem que ser feita a sua substituição. E também a integridade de todo esse aparelho extintor, se ele não está com essa etiqueta rasgada, se ele não está com ferrugem, se ele não está amassado, se ele não tem algum outro dano que possa atrapalhar no momento do combate. A parte da teoria de saber se o extintor está pronto para funcionar e se o caminhoneiro vai saber usar, isso aí todo mundo aprendeu. Agora, Oscar, temos como ver na prática você fazendo a extinção do fogo. Para a turma de casa ver isso daí? Vamos para a prática, mas quem vai combater é você. O primeiro passo é sempre manter a calma. Tem que tirar o lacre, tirar o pino, apontar o bico do extintor para a base do fogo. A partir daí é seguir pressionando o gatilho e o resultado é o fogo apagado. É isso aí, turma. Onde tem fumaça, tem fogo. E se o fogo é no poçante, nada mais importante do que saber usar esse extintor para não deixar esse fogo se alastrar e tornar-se um problema muito mais grave. Sargento Oscar, muito obrigado. A turma do trecho agradece aí pelos ensinamentos e eles funcionam porque até eu aprendi a fazer. E ó, essa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete. Porque eu continuo aqui aprendendo a combater incêndios. Segurança é aqui. Viram só? Dessa vez o Garonce foi literal. Apagou tudo pessoalmente. Gostei de ver, meu irmão. Aquele abraço, parceiro. E agora vamos mudar o rumo da prosa. Nesse final de semana que comemoramos o Dia das Crianças aqui no Brasil, vamos falar sobre uma realidade que poucas vezes aparece. Os filhos dos estradeiros vivem uma rotina diferente, marcada pela saudade e por momentos distantes dos pais. Mas mesmo assim, sente o orgulho danado desses guerreiros que viajam por todo o país para garantir o sustento da família. Confira comigo! Quando crianças sempre perguntam para a gente. O que você vai ser quando crescer, hein? E as respostas vão. Bombeiro, atleta, astronauta, médico, jogador de futebol. E por que não? Caminhoneiro. Essa paixão pelas estradas muitas vezes começa desde novo, quando uma criança descobre a sua paixão enorme por caminhões grandes, pequenos, a curiosidade em pegar estrada ou pensar em desbravar o país, imaginando suas viagens dentro da boleta. E para a gente perceber como é que está a temperatura, essa relação entre os papais estradeiros e os seus filhos, nós escolhemos um local bem emblemático para isso, viu? Nós estamos no Mirante de Santana, na cidade de São Paulo. Esse prédio que você está vendo aí ao fundo, ele foi construído em 1929. E desde 1945, parceiro, é daqui que o pessoal consegue fazer a medição de temperatura, umidade relativa do ar, direção dos ventos. É o principal instituto de observação da cidade. E só mais uma curiosidade, viu? Foi daqui que no ano de 1899 e 1900, que foram realizados os primeiros experimentos de transmissão de voz via rádio. Então, para a gente perceber esse bate-papo, essa comunicação e a temperatura, sem mais delongas, vamos conversar com esses papais estradeiros e os seus filhos. O Gustavinho estava meio aqui encabunhado, meio brabo, falei, quiet, eu não sou mais criança, não, já sou um adolescente. Está com quantos anos agora, Gustavo? Estou com 12. Boa, mas ainda dá para aproveitar esse ano e ir com o Mundo Dia das Crianças. Vamos lá, né? É. Eita, nós. Tudo bem? Tudo. Tá bom. E o que você acha desse seu paizão aí? É um paizão, aquele paizão legal mesmo ou não? Sim. O que faz ele ser um pai diferente dos outros pais? Que ele sempre brinca comigo e sempre me trata bem. Desde quando você era pequenininho assim? Sim. Você lembra de uma viagem legal ou a primeira vez que você andou de caminhão com teu pai? Um dia eu fui para um lugar bem longe, que, tipo, demorou umas duas horas para ir. E aí eu ajudei, aí a gente foi no meio, no mecânico, ajudar, aí eu fui lá e ajudei ele descarregar os caminhões, porque ele não estava conseguindo descarregar. Quer dizer que o pai desse tamanho todo aí não estava conseguindo fazer a descarga do caminhão, teve que você ajudar ele? É o que parece. Ah, danado, danado. Ó, pelo menos causa um caminhoneiro, ele sabe contar, viu? E aí, o que você acha da profissão do teu pai? Eu acho que é uma profissão muito boa. Por que é boa? Porque é bem interessante. Que ele vai para outros estados, outros lugares, bem, pegar isso. Gustavo, você vendo teu pai trabalhando no dia a dia, no caminhão, fazendo entrega para lá, para cá e viajando, você tem vontade de seguir, fazer a mesma profissão do teu pai? O que você pensa fazer no futuro? Conta para a gente. Eu penso em ser jogador de basquete. Jogador de basquete? Sim. Caminhoneiro você não quer ser? Não, caminhoneiro eu até gosto de ser, mas eu acho que basquete combina mais comigo. Boa. Joga bem, você joga mais como ala, como pivô, como é que é a tua posição? Acho que mais como pivô. É teu sonho ser caminhoneiro igual ao teu pai, ou você pretende escolher uma outra profissão no futuro? Outra profissão. O que você gostaria de ser? Músico. Músico? Mas para compor, escrever música ou tocar algum instrumento? Tocar de instrumentos. Qual instrumento? É a bateria assim do samba, entendeu? Tipo, caixa, tamborim, recu-reco, entendeu? Legal. A go-go. Me fala três coisas assim, ó, mas bem bacanas mesmo, que teu pai costuma fazer com você, que você, opa, esse meu pai é demais. Que ele me leva para passear, me leva para passear de caminhão, ele me leva para lugares que, tipo, faz tempo que eu não vou, entendeu? Tipo, lugares bem legais. Ah, e às vezes ele vai no samba comigo, para me tocar. Ah, então é ele que te leva para o samba, para você pegar o outro para poder tocar a bateria e seriguidu então, né? Se você tivesse que descrever esse paizão aí, como é que você descreveria quem que é o Sandro, teu pai? Eu não conheço teu pai, ele nem está aqui, vai. Como é que você ia descrever o teu pai? Fala para mim. Deixa eu ver. Um homem bom, justo e que ainda é incrível. Por que que ele é incrível? Ele está voando? Não. Porque ele sempre tem uma bondade no coração dele e ainda sempre brinca com todo mundo. É mesmo? Sim. Pode estar cansado do jeito que for e estar lá puxando você para poder fazer umas brincadeiras e tal. Sim. Você trocaria esse teu pai por outro? Não. Por quê? Porque se eu trocaria por outro pai, eu tenho certeza que esse pai, ele não seria, tipo, da música, assim, tipo, meu pai, ele sabe, ele, o meu pai, ele gosta. Ele gosta, assim, tipo, de instrumento, de música, entendeu? Aí isso é legal nele, entendeu? Porque eu também tenho essa paixão. E quando perguntei como eles imaginam o caminhão e o caminhoneiro do futuro, os dois fizeram bonito. Eu imagino um caminhão, tipo, todo branco, aí ele sem as rodas, né? Aí a carga não é conectada com um metalzinho. Assim ela sendo sobre um imã, que vai seguindo o caminhão enquanto ele indo. Quer dizer, você imagina, de repente, você ter um comboio de caminhões sem roda, que eles vão meio que planar sobre o asfalto e um meio ligado com o outro, é isso? Sim. E o motorista? O motorista é normal. Vai ter uma pessoa ali dirigindo esse caminhão, então? É. Eu imagino que é, tipo, que vai ser, tipo, um negócio meio que, tipo, não vai precisar de pessoas para trabalhar, entendeu? Vai ser, tipo, eu acho que vai ser, tipo, um caminhão que, tipo, não tem rodas e não tem motorista. Só que tem uma pessoa controlando por uma câmera, entendeu? Que essa câmera é a visão do motorista. Fica ajudado no banco. É isso que eu penso. É o que eu sempre falo, você planta e vai colher. Então, eu sempre plantei, dá amor para ele, carinho, atenção, e eu estou colhendo, né? Aquilo que eu plantei. Então, isso é maravilhoso na vida, né? E eu espero, eu tento fazer o máximo possível para agradá-la, né? Tem alguma coisa de legal que você faz com o Gustavo no seu dia a dia, que você fazia com o teu pai? E alguma coisa, de repente, que te marcou a tua infância, não de uma forma muito positiva, que você tem muito cuidado, preza por demais para que você não faça isso com ele? Tem umas histórias aí para poder contar para a gente? Sim, eu fui criado pelo meu avô, né? Minha avó e minha mãe, não tive meu pai presente, mas eu não culpo nada por ele, né? Teve motivos. E hoje, eu tento passar para ele o que eu não tive, assim, presença do pai, né? O meu avô eu tenho como pai, né? Hoje ele é falecido, mas eu tento fazer para ele o possível e o impossível para agradá-lo, né? Educá-lo para que amanhã ele venha fazer o mesmo com o próximo, né? E amanhã ele casando, tendo filho, ele tratar o filho dele melhor do que eu estou tratando, né? Ele, né? Filho é nosso maior bem, né? Então, tipo, final de semana a gente tenta fazer o máximo por ele, já que na semana a gente em parte deixa a desejar um pouco o caso de serviço, da correria do dia a dia, né? Mas no final de semana a gente sempre tenta estar junto, ser mais presente, né? Fazer o nosso papel de pai, né? Eu queria saber de você, rapaz, qual que é a lembrança mais legal e a lembrança não tão legal que você tem do teu período de infância, mais ou menos da idade aqui do Arthurzinho? Ah, eu acho que eu sempre, eu tinha que sempre agradecer ao meu pai, tipo assim, meus pais na verdade, né? Eu sempre fui uma criança, graças a Deus, tipo, eles sempre tentaram fazer o melhor por mim. Eu lembro um pouco também que meu pai também foi caminhoneiro, então eu lembro um pouco dessa parte da distância, assim, de não estar em casa, às vezes, de chegar muito tarde, às vezes, de ficar um pouco longe do meu pai em alguns momentos, mas eu tenho bem mais momentos bons para lembrar do que os ruins, tipo, acho que são fases, mas graças a Deus eu tive uma infância bem abençoada. Porque quando nós estamos juntos, minha esposa não sabe quem que é a criança, né? Quem é a pior. Porque nós brincamos, nós se divertimos, né? Coloca minha esposa no meio e é aquela família de brincar. E é o que eu falo, eu não tenho nada de reclamar do meu filho, né? De ele pular, de ele brincar. Eu falo, é bom estar assim, né? O melhor é ele estar brincando, estar com saúde, né? Do que muitos não têm esse, como que eu posso falar, essa bênção, né? De ter seu filho brincando e de ter seu filho feliz, né? Eu não era tão junto do meu pai assim como eu sou com ele, entendeu? Com ele eu, tipo, procuro sempre estar muito próximo no final de semana, tipo, pegar o sábado, domingo e, tipo, dedicar muito a ele, sabe? Sair, levar ele para sair, para brincar, passear. Nem seja para estar em casa vendo um filme, um desenho junto com ele, mas eu sempre gosto desse momento eu e ele, sabe? Tipo, o final de semana eu sempre dedico muito a ele. A gente conversa, né? Vai se entendendo, fala, ó, hoje não dá, amanhã dá. E assim a gente vai indo, né? Mas sempre tenta fazer o melhor por eles. Eu acho que filho, a gente se desdobra para dar o melhor para eles, né? E, criançada, seja ser caminhoneiro o seu desejo ou não, hoje é o seu dia. Aos pais, aproveitem essa data para brincar, se divertir bastante com eles. Se estiver longe, manda aquela mensagem carinhosa. É o dia de se aproximar, independente se estiver na estrada e de se conectar ainda mais com eles. Nada como um abraço assim, hein? Apertado, cheio de amor e emoção. Se tem coisa melhor no mundo, não conheço. E você? Muito legal, criançada, hein? Parabéns pelo seu dia. E fica um lembrete. O amor e a presença são os maiores presentes, mesmo quando a distância parece grande. Para a família dos caminhoneiros, cada momento junto é ainda mais especial. Bacana? Agora está na hora da gente lembrar dos nossos amigos. Gente que faz parte da família Brasil Caminhoneiro e que não perde um só programa. E que estão ficando mais velhinhos. Olha aqui, ó. Está na hora do papelzinho do riquete. Sempre está doido. Um abraço para o Osmar Zani, Zenaide Messorgedovas, o Reginaldo Couvre, o Leandro Tocha, Valéria Rocha em Mogi das Cruzes, William Lopes, Danilo Costa e o Tônio Oliveira. E em Santa Catarina, aniversário de Jaime Nogas em Monte Castelo e o Léo Vieira em Blumenau. Parabéns a todos vocês. Muita saúde, sucesso e sorte. Calma aí, guri, que ainda tem mais Brasil Caminhoneiro. Olha aqui no rodapé da tela. Viu? É o site do Brasil Caminhoneiro, gente. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. É esse quadrado cheio de quadradinhos dentro. Que você já cai direto nele e dentro do R7. E lá você vai encontrar tudo aquilo que você viu aqui e muito mais. Tem vídeos, fotos, matérias antigas e até os programas à íntegra. Por hoje, o nosso tempo, ó, acabou. Mas semana que vem, temos um novo encontro marcado aqui, ó, na tela da Record News, 7 horas da manhã. É encontro marcado. Espero por vocês. Tchau, turma. Boa semana. A gente se vê. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma.